João Luiz para fazer a sua apresentação Então esta é a primeira participação com Viola Poeta João Luiz Boa noite Sebastião da Silva Boa noite Dona Rita Os admiradores da poesia, por que dizer, cidade de Caicó Eu gostaria desta oportunidade de cantar uma música que tem nos meus trabalhos gravados O que é que Deus falta fazer mais Se o que fez, hoje ninguém faz Minha fé só na dívida eu executo Porque ela me serve de conselho Quando Deus me pediu o mar vermelho E o seu corpo passou a pé chuto O Egito chorou e botou nulo Vendo o povo morrendo sem ter paz Quando a água do mar voltou atrás Todo Egito inimigo se afogou Miriam do outro lado cantou E o que é que Deus falta fazer mais Mas o que é que Deus falta fazer mais Se o que é que Deus falta fazer mais Se o que fez, até hoje ninguém faz 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 Deus eterno Deus eterno no seu divino amor Enviou o seu filho a este mundo Revelando o amor puro e profundo Pelo homem perdido, pecador Quando Judas vendeu nosso Senhor O levaram a casa de Amais E depois libertaram E depois libertaram Barrabás Condenaram Jesus o incente Sua morte deu vida a muita gente E o que é que Deus falta fazer mais Mas o que é que Deus falta fazer mais Se o que fez, até hoje ninguém faz Se o que fez, até hoje ninguém faz José era um filho obediente Foi vendido pelos próprios irmãos Não guardava vingança em suas mãos Nem o ódio também na sua mente Ao invés de obviar cada parente O amor com abraços fraternais Acolheu os irmãos com muita paz Que chegaram com fome no Egito O perdão de quem ama é tão bonito E o que é que Deus falta fazer mais Mas o que é que Deus falta mais Se o que fez, até hoje ninguém faz Mas o que é que Deus falta fazer mais Se o que fez, até hoje ninguém faz Lê a Bíblia sagrada me convém Porque lendo bastante eu aprendi Com a história de Ruth e Noemi Que voltaram sem nada pra Belém Sem esposo, sem gênero, sem ninguém Com a perda dos bens materiais Foi ali que seu parente Resgatou tudo quanto ela perdeu Isto é prova do amor que Deus lhe deu E o que é que Deus falta fazer mais Mas o que é que Deus falta fazer mais Se o que é que Deus fez, até hoje ninguém faz Vai encerrar Deus chamou Abraão antes da lei E lhe fez uma promessa muito bela E se assim sai da tua parentela Vai pra terra que eu te mostrarei E contigo também ali serei E somente comigo andarás Uma bênção na terra tu serás Se andares na minha viviência Será grande a tua descendência E o que é que Deus falta fazer mais Mas o que é que Deus falta fazer mais Se o que é que Deus fez, até hoje ninguém faz Obrigado meu Deus